Bom, gente, agora eu recebo em nosso programa um gato. Esse é. Olha, é a revelação da música maranhense. Meninas podem ficar todas nervosas, porque realmente ele é de estremecer. JP, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Gostou da introdução? Gostei, empolgou, né? Eu sou tímido e tu fica me envergonhando. Ah, que é isso. Ah, não, o prazer é todo meu. Eu sempre te admirei, né? Sempre vi tuas entrevistas. É uma pessoa lá em cima. Todos os artistas amigos meus falam também. E pra mim é um prazer estar sendo entrevistado por você. Olha, eu convidei ele no programa porque ele é realmente, como eu falei, começou a despontar aí, né? Eu assisti uma participação dele e eu disse, caramba, que cara que tem uma energia boa no palco. Mas antes disso, eu quero que tu conte a sua história. Como é que você começou a sua carreira? Conta pra gente. Eu nasci, acho que num berço musical, assim. Meu pai sempre rodeado de amigos músicos. Fala que é seu pai, interessante saber. Você não tem noção do que é o pai dele. Ele já nasceu cantando, esse menino. Meu pai é Gerude, artista maranhense. Assim, a maior influência que eu tenho, querendo ou não, porque no quintal de casa eu estava ouvindo as músicas dele, assim, todo tipo de música. Ele sempre foi um cara, um compositor muito eclético. E pra mim, absorvendo aquilo, querendo ou não, eu acabei transpirando depois, cantando, compondo. E sempre uma energia legal. O show que você viu, a participação, eu gosto daquilo de fazer o show sertanejo, optei pelo show sertanejo, porque é um show envolvente, é um show dinâmico, é um show interativo. Fora as músicas românticas também que eu gosto de compor, que é um lado que eu faço já desde meus 10 anos de idade. E assim, eu tento conciliando uma coisa com a outra também. Você montou sua própria banda, não é isso? Tá em carreira aí. Como é que tá o seu dia a dia? Como é que funciona isso? Tá corrido, porque o mercado aqui tem muita gente boa. Aqui em São Luís tem muita gente boa. E, assim, eu agradeço por já estar inserido no mercado. E a gente vai buscando espaço cada vez mais, porque, como eu falei, é concorrência demais. Mas a gente acha uma brechinha, assim, agradeço também as pessoas que trazem respaldo ao meu trabalho, querendo ou não. Tem pessoas que pedem pra JP tocar e pedem pra ver meu show. E eu montei minha banda faz pouco tempo, mas já tá pegando espaço legal. E assim vai. Então, você gosta também de compor, não é isso? E você tem aquela pegada mais romântica, né? Exato. A pegada romântica, assim, querendo ou não, acho que falar de amor tem mil e uma maneiras, né? E meu pai também sempre falou de tudo nas músicas dele, seja de amor, seja papai de Codó. Ele fala das particularidades de Codó. Assim, o meu assunto principal é o romantismo. É uma coisa minha, espontânea. Quando eu pego o violão pra compor, o que vem, a ideia é sempre romântica, mais romântica, assim. E aí, em cima disso, eu tento trazer tanto pra pegada dançante, quanto pra pegada mais romântica mesmo, apaixonada. E pra carreira do Jantapil, o que você tá pretendendo fazer agora? Eu quero poder juntar as coisas, juntar meu lado compositor com o lado artista, que é aquela energia positiva do palco, de tá dançando, tá, fazer um show pra cima, mas juntar com o meu particular, que é a minha música romântica, no caso. Legal. Agora, saindo do JP Cantor, indo pro pessoal. Eu acompanho ele no Instagram e vejo sua preocupação com o seu corpo também, né? Isso é importante também pro artista? É importante, é importante. Porque trabalha a vitalidade do artista também, né? Acho que hoje em dia o artista representa muito mais do que só aquilo que tá no palco, né? Serve de exemplo também. Muita gente, assim, eu não tenho, eu sou um grande artista de renome, nada, tô buscando meu espaço ainda. Mas muita gente, eu recebo mensagens todos os dias de gente que tá se inspirando em mim, por causa da minha disciplina e tudo. E não é só uma questão de vaidade. Eu sempre fui atleta e eu gosto, assim, de cuidar do corpo, essas coisas. Que produção? Ele tem que cantar sem blusa? Tá vendo? O pessoal é saliente, né? É saliente. Não, mas... Eu tô com vergonha. Acontece, às vezes, no palco, quando eu tô no palco, aí na beira do palco chega alguém, levanta a minha camisa e pega na minha calça. Acontece também. Olha, vamos falar das suas tatuagens? Que a gente tá vendo que a música é muito mais do que importante na sua vida, né? Tá registrado na pele. Olha só que bacana isso aqui. Aqui é tipo um pentagrama, como se fosse um pentagrama, mas é apresentado de uma maneira com espaço, umas notas musicais, uma flor. Aqui é a assinatura do meu pai. Ai, que legal, ó. Ai, que legal. Mas é de verdade a assinatura dele? É a assinatura dele, aí eu só levei pra ele apresentar aqui. Aqui é o meu signo leão, a luz ilumina o ser de fé. Aqui a vida construída nos sonhos, concretizada no amor e na fé. E tem uma clave de sol com asas na minha costa. Bora cantar agora, JP? Bora. Que música você vai cantar pra gente? Tá uma música de autoria minha, uma música romântica. Então, fala o seu domingo, esse domingo lindo, JP, agora no Programa Sucesso. Vai lá. Tá pegando a música. Se eu ver teu carro pela rua, talvez eu enlouqueça. Mas, diferente de outras dores, essa não me apedreja. Te ver por um segundo me conforta, esse segundo nada mais importa. Sorrio pra você, mesmo que não me veja. Aceito o fim, tá tudo bem, mas diz pra mim, não tem ninguém. Fazendo as mesmas brincadeiras com você, se escondendo com o barulho da TV. Aceito o fim, tá tudo bem, mas diz pra mim, não tem ninguém. Fazendo as mesmas brincadeiras com você, se escondendo com o barulho da TV. Fazendo as mesmas brincadeiras com você, se escondendo com o barulho da TV. A gente era um, 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 e se deixou perder. Aceito o fim, tá tudo bem, mas diz pra mim, não tem ninguém. Fazendo as mesmas brincadeiras com você, se escondendo com o barulho da TV. Aceito o fim, tá tudo bem, mas diz pra mim, não tem ninguém. Fazendo as mesmas brincadeiras com você, se escondendo com o barulho da TV. Ai, que música linda! JP, amei essa música, muito bonita, parabéns. Obrigado, obrigado, assim, quando a música é sincera, é verdadeira, acho que ela toca, né, de alguma forma. E gratifica, obrigado por ter gostado. Parabéns, quero te desejar todo o sucesso do mundo na sua carreira, viu, tudo de bom, felicidades e sucesso incrível pra você. Pra nós dois, pra você também. Parabéns, 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 parabéns.